Estamos aqui no Centro Cultural Adjuto Dias. Vamos acompanhar agora o lançamento do livro O Poder de um Sonho, com Durval Dantas, que é fundador da Maremança. Vamos conhecer a sua história, dessa importante palestra e o lançamento deste livro, da cobertura da sua TV União. Teremos a seguir a palestra que será conferida pelo senhor Durval Dantas. Senhoras e senhores, recebam com carinho o homem que sonha, que faz todos nós sonharmos juntos, Durval Dantas. É de casa, é da gente. Boa noite a todos e a todas, que estão aqui presentes, e todos os carinho conhecem, que realmente nos ajudam, nos ajudaram, e sempre estamos com a gente no negócio de avenida. Então, quero primeiro agradecer a Deus por estar aqui, podendo hoje contar, ouvindo a minha história para vocês que realmente ainda não me conhecem na história da minha. Então, eu posso garantir a vocês que já contei minha história em um caidinho de Natal, três vezes, o convívio do CDR e outras organizações que fizeram palestras de Natal, me chamaram muitas pessoas palestras de outros países, do próprio país também, e me chamaram toda a vida para inventar um pouco da minha história. Com essas três vezes já contei minha história, mas na sala. E graças a Deus, eu devido me criar para ouvir e me apoiar pela questão da simplicidade que eu gosto de falar. Então, vocês vão entender, eu nunca fui na escola, eu nunca estudei, nunca fiz palestra, eu sou palestrante, eu sou uma pessoa que venha da roça, que trabalha na roça, tenho 29 anos, não tenho palavras bonitas para falar para vocês, e sim, eu tenho a realidade da minha história, que é muito importante, eu acho, para todos, né? Principalmente para os jovens de hoje, que se encontram, às vezes, com 20 anos, 25 anos, e achando que a vida já está perdida. Hoje, eu tenho exemplo de várias pessoas que me encontram comigo, me choram, que eu gosto de vir a choro, e perguntam para o Val, interessante, você vive que nunca estudou, e eu acompanhei uma escola, e por que você sabe das coisas? Eu digo, porque eu estou sem aprender. sem aprender, sem a gente se esforçar para aprender, a gente não vai aprender a ver isso. E por que você não tem que contar um comércio? Porque eu não tem que contar um comércio, eu conheci sem nada. Essa chinesa que a gente está aqui representando aqui, isso aqui é um começo da minha história. Isso aqui é um começo da história, um começo que eu comecei, né? Isso lá na frente eu posso até contar. Mas eu vou começar contando a minha história, atualmente do começo da minha irmã minha, da minha vida, como vocês não sabem, né? Então, eu fui, nasci em 1942, não para menos comigo, né? Meu pai tem oito filhos, minha mãe tem oito filhos, e desses oito eu sou o pastor. Hoje, fazendo 72 anos, agora é o pastor. E o que eu vi na minha família foi que foi uma família de tristeza. Posso dizer assim, de tristeza. Por quê? Porque todos os dois irmãos que saíram de casa, eu não podia trabalhar em 32 anos, saíram de casa, e foram procurar a minha vida lá no sul, trabalhando em roça também, e não estudar também, né? Como eu ouvi, eu estudei. Então, eu fui sete anos, comecei a aprender o meu pai, a trabalhar na roça. Ia para lá, eu estava gringando, e nessa brincadeira, comecei a trabalhar. Apanhar o alugão, feijão, chafogando também, chafogando para lá, mas já era o sul desse, a minha vida. E assim eu fui crescendo, né? E me senti, eu estou achando que está sozinho, 12 anos, daí 12 anos, eu já estava sozinho, e não tinha mais menino aí em casa. Já sozinho, eu falei meu irmão. Os outros, eu mandava, para o sul, atrás dele, olha, acontece por a melhor que não deu, não deu sete anos, o estéril, Era 3, 8, 5, 11. As mulheres foram no Natal, seriam entregados domésticos, e ficaram lá, e até oito, até já faleceram, faleceram todas elas. Não puderam ajudar, porque eu fico em nada, só trabalhando para os outros. E meus irmãos, foram para o sul, meninos, locais, a roça, e lá, se casaram, também, que deram maior parte. Então, foi difícil, né? É, aquela história, trabalhar e arrugar, ganhar menos, que eu tinha metade do salário mínimo, aquela época, para você manter, você soltou o meio, é difícil, né? Então, era só ir usando. As pessoas saíam de Itaquí, vendem de Pó de Arábia, como eu também, vendem de Itaquí, e, de repente, chegava lá, eu trabalhava como escravo. Uma escravidão, que hoje não existe mais, né? Então, é, eu também, fiquei lá, meu pai, trabalhando nesse sítio pequeno, que tinha, e tinha que dar conta do roçal, e também, quando tinha folga, trabalhava, trabalhava para os outros. E meu pai, como era um caçula, já estava um pouco, dependente, já tinha problema de saúde, ele trabalhava, mas, era um trabalho, e eu peguei, e sustentei a casa, no trabalho, de 12 anos, até, para os 20 anos. Quando eu estava com 20 anos, que eu vou deixar de batalha, um pouco da conversa, para não cuidar muito, porque se eu estou contando detalhado, realmente vai, vai embora, só o livro, ele conta isso. No livro, você vai encontrar, toda a história, o livro do livro. O que é que acontecia? Eu, estava, com 20 anos, na mesma, como se fosse uma criança. E eu tive, e comi o pão doce, por 20 semanas, meu pai me dava, tudo ia para a cidade. Para a casa, não me dava, morava perto, não era tão longe de ser. Então, domingo, eu pari, quinta-feira, meu pai estava com o pão doce, e eu estava muito satisfeito, com aquele pão doce, que eu estava para casa, com farinha rapadura, e o feijão, nós tínhamos uma caça, nós tínhamos uma caça, nós tínhamos uma caça, e o rosto natal. Então, era só se aprende, comer feijão, comprar rapadura, ou a farinha rapadura, o café, etc. todo mundo sabe, todo mundo sabe, que eu uso uma casa pobre, sem nada. E, quando tem um dia, já com 20 anos, surgiu um caminhão saída, cá na rua do Rio Grande, cheio de gente, paviará, porque os paviará saíam até, desde 1945, meus irmãos, e mora por, nas réplicas de 1950, já foi paviará, era uma tradição, que o povo que não queria ficar no Nordeste, achando que lá era toda esquerda, ia para lá vender, e se enganava depois. Muitos voltavam, muitos lá vantar, também não voltavam mais, nunca mais voltavam. Não vi meu pai vir, não vi minha mãe vira, e foi muito triste isso. E eu pensei, que é a vida, que eu vou, mas eu vou para trabalhar, e cuidar meus pais. E foi aqui, que tudo começou, no cabo, áspero, seco, na enxame. Qual o poder do seu sonho? Até onde você se permite sonhar, e descobrir novos horizontes, novas oportunidades, novos momentos, para a sua vida, para a vida das pessoas, que o cercam. Alguns anos atrás, um seridoense, um potiguar, do interior do nosso estado, do interior do nosso estado, sonhou. Mas, acima de tudo, na sua força, na sua coragem, na sua determinação, no seu trabalho, estava o poder, do seu sonho. difícil é parar, e acreditar que, novamente, friso, uma das maiores redes, de comércio varejista, do Brasil, começou justamente aqui, na força, no trabalho, na determinação, e na vontade, da força, do sonho, do senhor Duval Dantas. Muitas foram as noites, lá, no sino do monte, em Carnaúba dos Dantas, em que seu Duval, ao repousar, a cabeça, lá no seu leito, na redinha, onde ele dormia, ele sonhava, e mais forte, do que o seu sonho, estava o poder, do seu sonho. Não ficou, tão somente, na enxada, não. Nas feiras, esse gesto, foi repetido, por diversas vezes. Principalmente, pioneiramente, na feira pública, lá, da pequena cidade, de Carnaúba dos Dantas, aquele homem sonhador, sabia que ali, estava iniciando, o poder, do seu sonho. e naquele tempo, a maré mansa, estava caracterizada, apenas, no pensamento, deste grande sonhador. Uma loja, que não existia, prateleiras, nem funcionários, existia apenas, a força, de vontade, e o poder, de um sonho. Espero, que a partir de agora, possamos refletir, e mais uma vez, perguntar, qual é o poder, dos nossos sonhos? até onde ele pode chegar? O que o futuro, pode trazer, para os nossos sonhos? Das pessoas, que do nosso sonho, dependerão? Hoje, o grupo Maré, são mais de mil, colaboradores, que vivem, o poder, disto, que um dia, foi um sonho, e que continua, sendo, o nosso sonho. que abracemos, as oportunidades, do trabalho, e da determinação, e não esqueçamos, que é possível, fazer bem mais, não somente, por nós mesmos, mas também, pelas pessoas, que vamos encontrar, no futuro. Que seja, cada vez mais forte, como o sol, daquela pequena cidade, do estado do Goiás, era forte, na pele, áspera, ressecada, pelo sol, do Senhor Duval, que seja, cada vez mais forte, o nosso compromisso, de multiplicar, o poder, do nosso sonho. que possamos, que possamos, seja com a caneta, ou com a enxada, a cada dia, construir, a nossa prosperidade, a nossa felicidade, e das pessoas, que juntos, conosco, construirão, a história, de novos sonhos, que se concretizarão, em realidade. A maior rede, o varejista, de comércio, do estado, Rio Grande do Norte, uma das maiores, do Brasil, começou aqui, passou, por ali, e hoje, aqui está, trazendo o seu filho, humilde, senhor Duval Dantas, para ser exemplo, para as novas gerações, que possamos agarrar, os nossos instrumentos, de trabalho, ou até mesmo, a nossa enxada, e a partir de agora, colocar em prática, e multiplicar, o poder, do nosso sonho. Boa noite. O poder de um sonho, ao nosso lado, o Duval Dantas, que vai contar para a gente, avaliar a importância, dessa palestra, e desse lançamento, desse livro. Senhor Duval, como é que o senhor, avalia a importância, de levar essa mensagem, às pessoas, e também, de escrever esse livro, com o poder de um sonho? Para mim, é uma satisfação, muito grande, eu ter, vindo aqui, fazer essa palestra, hoje, aqui, porque, eu já fiz, três palestras de Natal, e, muita gente, eu até, estranhava, as pessoas, não pagavam a mim, porque eu, eu fazia a palestra lá, de graça, mas as pessoas, pagavam, duzentos, trezentos reais, lá no, no, no teatro, para assistir a palestra, a minha e dos outros também, né, quer dizer, tudo bem, mas, eu admirava, eu pensei assim, eu digo, não, eu voltei para fazer uma palestra, como se dizia, em Quas Nova, eu tinha em Caicô, de graça, porque lá que eu tenho meus clientes, minhas pessoas amigas, desconhecidos, e eu não vou fazer, eu sozinho mesmo, sem custo nenhum, porque eu posso dizer, tudo a mesma coisa que eu conto lá em Natal, eu conto aqui, sem precisar, ninguém paga nada com isso, então, foi o meu pensamento, foi esse, as minhas ideias, e, esse livro é muito importante, para, os pais, as mães, que tem seus filhos, né, além de ler também, a história minha, passar para os seus filhos, mostrar, que a vida não é fácil, o jovem, para começar hoje, ele tem de pensar duas vezes, economizar, enquanto é solteiro, ajudar os pais, e depois, começar a juntar para si, guardando um pouquinho, o que ele ganhar todo mês, ele será uma pessoa no futuro, talvez um empresário, muito grande, ou pequeno, mas, vai dar emprego, às pessoas que tanto precisa. não, 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 não,